Olá, o meu nome é Márcio Caruxo e eu venho do Instituto Politécnico de Bragança, do Centro de Investigação de Montanha e do Grupo de Investigação Biochem Core. Estou aqui para falar do nosso projeto, o Spray Safe, que pretende ser uma alternativa para a conservação de alimentos, visto que essa conservação depende sobretudo de plástico, portanto de películas aderentes e de tupperwares. E o Spray Safe entende ser um spray que pode ser aplicado diretamente dos alimentos a conservar e conserva-os porque é antioxidante, portanto impedindo a sua oxidação, é antimicrobiano, impedindo a contaminação por micro-organismos e também isolante, impedindo a desidratação. O Spray Safe é uma ideia que já vem sendo desenvolvida há vários anos, como disse, no Centro de Investigação de Montanha e pretende agora chegar a uma empresa que será montada e para isso candidatámos a este projeto da Universidade Católica, o Biotec Agri-Food, para conseguir chegar a três segmentos de mercado. Portanto, há o grande retalho às lojas gourmet e também aos restaurantes de Gama Alta. Legenda Adriana Zanotto